Mano, olha como que tá a situação, velho, essa tábua aqui tá muito feia, mano, olha aí E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal E mano, hoje chegou o dia, velho, da gente pegar e tirar toda a parte de módulo ali da Saveiro Mano, vamos desmontar os bancos também, vamos desmontar a suspensão dela, né? Porque pra quem vem acompanhando os vídeos sabe que a suspensão dela é lá dentro da Saveiro mesmo Então, mano, temos que tirar tudo, né? Pra ficar melhor pra gente mexer lá Pra ficar mais fácil, né? Vamos tirar também o cabo da bateria, mano, pra não ter nenhum perigo da gente estragar alguma coisa, né, mano? Não ter perigo também de dar curto Então é isso aí, rapaziada, vamos pegar a chave, né? Vamos meter marcha nesse projeto aí, porque, velho, vai ficar top demais Vou mostrar pra vocês ali, ó, como que tá Aí, não desmontei nada ainda Aqui eu vou ter que chegar esse som pra cá E as baterias ficam aqui de baixo, né? Pra eu desconectar ali, pra não ter nenhum perigo de dar curto Vamos tá tirando os bancos também, né? Vamos guardar ali certinho Aí, rapaziada, como que tá? Ó, esse aqui é o último vídeo, né, que a gente vai fazer com o painel de módulo desse jeito Ó, eu coloquei esse painel aqui, mano, mas olha como que tá Tá todo feio, né, velho? Bem simplesinho mesmo Então eu vou tirar tudo aqui e depois eu explico pra vocês mais certinho, né? Porque não vai ter nada aqui E é melhor pra vocês verem Então vamos tá tirando o módulo Vamos tá tirando esses módulos aqui de baixo também Toda a parte da suspensão, né? E, mano, eu vou ter que marcar Porque senão depois eu não vou dar conta de montar de novo, né? Vamos ter que marcar essas mangueiras aqui, ó Pra não ter perigo da gente montar errado depois Então é isso aí, rapaziada Vou pegar a chave, né? Vamos meter margem aqui nesse projeto Porque, mano, tô louco pra ver esse projeto pronto já, mano Então eu vou ver se eu dou conta de chegar esse som aqui pra cá, ó Porque, mano, ele é bem pesado mesmo E vamos arredar essas cornetas e desconectar os fios, né? Aí, galera, do lado de cá, ó, eu já tirei da bateria Então vamos tirar do lado de lá Pro modo não ficar ligando, né? Porque se a gente não tirar daqui, ó, mano Não vai adiantar nada, né? Então vamos tirar lá Pra não ter nenhum perigo De dar curto em alguma coisa e queimar, né, mano? Porque se eu queimar o módulo daquele ali Véi, aquele módulo é caro, mano Então vamos tirar do lado de cá E vamos ver se não vai ligar o módulo lá dentro Prontinho, galera Tirei aqui, ó, o cabo da bateria, né? Já testei Liguei o som Não tá funcionando nada aqui atrás agora Então vamos tirar esses bancos aqui Pra sobrar um espaço, né? Pra gente começar a desmontar os módulos Tiramos dois bancos aqui da Saveiro Então agora vamos começar a desmontar aqui Esse painel de módulo, né? E a suspensão Aí os bancos Esse bancão de couro, né, mano? Top demais Então vamos lá, né, rapaziada? Vamos meter marcha Vamos desmontar isso aqui Bom, galera Acabamos de desmontar tudo aqui já A parte de baixo Agora vamos passar pra parte da suspensão a ar, né? Vamos desmontar aqui Vamos fazer de um jeito que ele sai tudo, rapaziada Eu acho que eu vou tirar essas mangueiras aqui, ó E desconectar os fios E, mano, já vai sair tudo, né? A gente já tira esse compressorzinho aqui já E o bujão É, mano, deu trampo, hein? Deu trampo, mas deu certo Tiramos aqui as mangueiras Tirei todos os fios que precisa, né? Pra gente tá tirando E, mano, olha aqui, ó Coloquei a numeração das mangueiras aqui, ó Número 2 Aqui tem, ó Também Número 2 Olha lá Não sei se tá dando pra vocês verem Mas tá tudo aí É... Coloquei a numeração certinha Pra depois a gente montar e não ter problema, né? Então Vamos tirar aqui, né, mano? E vamos partir Pra esse daqui agora Conseguimos tirar aqui, então O módulo Mano Olha como que tá a situação Velho Essa taba aqui tá muito feia, mano Olha aí Todo velha já Então Por isso que a gente vai fazer esse painel de módulo Pra ficar top, né? Então é isso aí, rapaziada Tiramos aqui Vamos tirar ele pra fora Vamos acabar de tirar esse voltímetro aqui Acho que fala isso Que mede as baterias, né? E, mano Pensa num módulo pesado, velho Cê é louco, mano Olha isso Bom, galera Acabamos de desmontar ali E, mano Pensa num trampo que deu, velho Cê é louco, mano Parece que é facinho Mas a gente vai desmontando, mano Aparece um monte de coisa Mas deu tudo certo, mano Desmontamos tudo ali A parte dos módulos A parte da suspensão também Vou mostrar pra vocês, mano Não tem nada ali dentro dessa aveira agora Olha como que ficou, mano Aqui vai ficar feio agora Mas depois que a gente fazer, mano Vai ficar muito top Olha aí Tiramos tudo aqui os módulos A parte da suspensão Ficou só as mangueiras aqui, ó Mas depois a gente vai fazer certinho, mano Pra não tá aparecendo elas aqui depois Só vai aparecer, mano Elas saindo daqui Pra ir pro bloco, né? Então tá tudo aqui os fios ainda Depois a gente vai organizar, né? Pra tá fazendo o painel de módulo E é isso aí, mano Vou mostrar ali pra vocês Os negócios que a gente tirou, né? Tá tudo ali, ó Olha aí os bancos Tá tudo aqui Aí, ó O módulo das cornetas A usina A suspensão E aqui é o módulo O famoso Tarampus, né? 14.2 Mano, esse módulo aqui é muito bom Muito top E aqui tá o processador, né? Que a gente vai ver, mano Um lugar da hora pra colocar ele E aqui o voltímetro, né? Das baterias Então tá tudo aqui Só agora, mano Quebrar a cabeça ali, né? Pra gente fazer aquele painel de módulo Tomara que dê certo, né? Eu nunca fiz, mano Um painel de módulo Só tinha aquele painelzinho aqui mesmo Aquele normalzinho Mas tomara que dê tudo certo, né? Nos próximos vídeos, mano Vocês vão ver aí Como que vai ser feito, né? Esse painel de módulo Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, mano Desmontando tudo aqui dentro dessa aveira Pra começar aquele novo projeto, né? Então, mano Se você não me segue no Instagram Me segue lá Que lá eu posto alguns stories, né? Alguns spoilers também Vou postar um agora daqui, né? Tudo desmontado Então pra quem me segue lá Já tá ligado, né? Então, mano Já deixa muito seu like Se inscreve no canal, mano Se não for inscrito Ativa aquele sininho de notificação Pra não tá perdendo Nem o vídeozão nesse canal E pra vocês acompanhar Esse projeto também, rapaziada Pra quem quiser fazer aí, ó Eu não sou nenhum profissional Mas eu vou tentar fazer o melhor aqui, mano Vai ficar top de linha Então, tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau! Body much get hit